Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu na noite da terça-feira, 7 de novembro, na BR-116, em Guaíba, a mais de 500 kg de substância anóloga à maconha. A droga foi localizada dentro de um jipe que estava abandonado depois de colidir contra uma ponte. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar uma operação de combate ao crime, visualizou a passagem do veículo em frente à Unidade Operacional de Eldorado do Sul. Ao realizar uma perseguição, o condutor do jipe começou a dirigir em alta velocidade, onde alguns quilômetros adiante acabou colidindo contra a cabeceira de uma ponte. Conforme testemunhas, o indivíduo fugiu a pé para um mato. Os policiais, ao chegar no local, verificaram que o veículo estava com placas clonadas e carregado com diversos tabletes de maconha. A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Judiciária. Até o fechamento desta edição, o indivíduo não havia sido localizado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri